Mas, ô Tim, Tim, você quer um biscoito? Você quer um biscoito? É um biscoito? Onde que tá o biscoito? Cadê? Mostra o biscoito. Cadê o biscoito? Vamos ver. Cadê o biscoito? Onde que tá o biscoito? Cadê? Ah, o biscoito tá aqui na gaveta, né? Não, tia. Então, espera. Vamos lá. Não, tia. Cadê o biscoito? Ah, é esse vermelho? É o vermelho? Nossa! É o vermelho, Tim. Eu vou te dar. Espera aí, então. Nossa, que beleza. É, ó. É dessa mãe aqui. Que beleza. Então, peraí. Opa! Nossa! Olha aqui, dá um chão. Você achou o biscoito? Toma, agora é o biscoito. Beleza? Nossa. Que beleza. O biscoito do Kim. Nossa. É, o Deus House. O Deus House. Biscoito do Kim. Que delícia. Nossa. Ele achou o biscoito. Até a próxima. Até a próxima.